Que mais gostarem. Este é o mais informal e eu adoro, porque é super confortável. E posso usar com salto alto, salto baixo. Este outro é mais elegante. Eu de verdade amo usar em eventos especiais e... Desculpa, foi mal, foi mal. É que este vestido foi presente do meu namorado. Bom, meu ex. Desculpa, gente, desculpa. Eu já estou muito melhor. Eu estava pensando em... em não postar isso. Mas por que não? Por que não? Eu... eu quero que me conheçam do jeito que eu sou. Com... com meus momentos bons, minhas... minhas fraquezas. Obrigada. Verdade que ela brigou com um namorado? Mas que namorado? Você ainda não conhece essa diva? É, mas desta vez se superou. Eu acreditei em tudo. Ela põe menta nos olhos pra conseguir chorar rápido. Tem vários recursos. E seguidores? Chove em views. Aliás, Marcos, eu estava pensando e tem uma coisa que de verdade me preocupa. É, já sei. As asinhas no tic-tic-tiquem não são mais como eram antes. Na próxima, vá no Fry's. Fica um pouco mais longe, mas vai te fazer bem o exercício. Não, o Kevcho. Eu estou preocupado com o fandom e o canal que vão abrir com a Jasmine e o Villa-Lobos. Somos o Likes. Estamos entre as melhores networks do mundo. Não podemos perder tempo falando do loser do Kevcho e dos amiguinhos. Já sei, mas acho que deveríamos estar um pouco mais atentos. Eles inventaram um canal com a participação de novos criadores e nas redes sociais não param de falar do fandom channel. São tendência. Olha. Deixa eu ver. O que me preocupa realmente é que surjam novas estrelas fora do Likes. Hashtag fandom fest, hashtag party at fandom. Eu vou. Que? Você vai fazer propaganda grátis? Não irrite a minha estrela. Ai, que calor. Aqui tem muita gente, né? O ambiente está um pouquinho pesado. É, eu já estava de saída. Estou indo. Ah, é. Eu também. Quer que eu fique, caso precise de alguma coisa? Não, eu sempre preciso de você, Mara. Já esqueceu que a gente tem que continuar? Ah, não, não. Estou indo. Então você vai nessa festinha. É, eu vou deixar me verem um pouquinho. Tudo bem, né? Claro. Mas eu acho engraçado esses losers que acham que são webstars precisarem das minhas estrelas para chamar a atenção. Eu te deixo ir. Mas com uma condição. Descubra se podemos recrutar alguém para o Likes. E aí E aí E aí E aí E aí O equipamento de som está pronto, galera? Ok, falta revisar as conexões.